Olá, tudo bem? No nosso casamento, o filme Passando as Mulheres apoiou o filme de comédica de época, um filme francês, que teve uma bilheteria de 1 milhão e 200 mil. O filme foi lançado dia 13 de março de 2020. Sinopsis. Um grupo de mulheres traçam o plano para interromper um concurso de beleza de Miss Mundo de 1970 em Londres. O filme contou com uma crítica de 85% no site Rotamatois, uma crítica muito boa no site Rotamatois de 85%. O Yeris apoiou o filme de francês de 2020, que foi lançado em 2020. Se você gostou da notícia, está passando a tela quente. Até a próxima, TV Fan, Fan de Filmes, Sériees. Até a próxima, tchau. Se inscreve no canal, vou ter notícias de Filmes, Sériees, tchau. Oi, amor, ouve. Vou chamar meu irmão, o Sen, a nós. Assistir um filme na TV. Tá. Vou chamar ele. Irmão. Ei, irmão. Eu vim te convidar. Eu e minha namorada. Estou programando. Estou assistindo um filme hoje à noite, na TV. Estou te convidando. E chama-se na namorada. Vai junto mesmo, você. Tá. Sim, sim, sim. O filme vai ser... Filmes de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filme de terror, você é um filme de comédia. Hum. A minha namorada que não gosta. Ela não gosta de terror, minha namorada. Hum. Hum. É, né? Não é o C não, né? Hum. Hum. É o C. Tem um bloco. Deixa o filme de terror. Hum. Mas... Ah, pode até assistir um filme de terror depois. Hum. Vou tomar uma cara, né, irmão? Filminho hoje à noite. E tem perdido. Tá. É isso. Talvez um filme de terror. Hum. 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 Foi amor, eu chamei o Sam. Ele chamou a namorada dele. Nós. Vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né amor? Não? Vai dar... Não? Vai pensar? Tantando. Eu queria tanto beijar hoje. Então tá. Você vai pensar então. Tá. Então pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então tá. Até a noite então. Filme de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão. Vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama sua namorada. Ah. Eu chamo. Vou chamar a minha. Eu chamo a minha namorada. Isso é muito legal. Isso é marcado. Irmão. Hoje tem um filme da TV. De terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de terror. Ah, eu imaginei que você ia falar isso. E aí, irmão. E aí, irmão. Irmão. Cadê o controle da televisão? Não. Não. Tô procurando. Ah. Não tô achando. Controla pela televisão. Não. Pelé televisão. Muda de canal Não, peraí, tá atindo no sofá Assistir, controlando Não, não, tá Controla o teu não Você não sabe Tem certeza? Tem certeza que você não sabe? Não sei Hum Eu quero controlar Não sei Onde que tá A conclusão Irmão Tem certeza Que você Não pegou meu controle? Ou pegou o controle? Sim, fui eu Sabia Você tinha pegado o controle Por quê? Por quê? Você me atrapalhou a assistir um filme Ah Na semana passada? Hum 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 Só por isso então Ah Pô Você me derruba com o cloro Pô Você me derruba com o cloro Quem está aí Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? 2.30 E aí, irmão, é você, né? São minhas duas. Claro que sou eu. Eu tô te assustando. Me assustou. Você é medrosa, hein? A próxima, irmão. Você é muito fruto suspenso.